e agora é três segundos vai tá aí lá e você manda uma dessa você falou meu queridão não é o playspace aí rapaziada arroba foi space para você quiser quer comprar uma caneca o quadro personalizado o seu time do coração do seu time de css é comprar por falar para sua mãe o bagulho a mãe pô um ótimo excelente o presente e vou até mostrar o quadrinho que a gente fez aqui tá maluco aliás já postar no instagram né azar e ver se o docker segue nós lá não foi space a conta de docker né tá maluco tio o bolado aí ficou bolado a garalha fazer aquela cisca de bagulho antigo também é legal porzinho aqui é um um pouco mais escura e como é que um cisquinho sabe como se tivesse papel amassado é antigo nos adesivos assim como se fossem adesivos não acho que tipo não lá atrás onde está escrito ele bebê tá ligado no fundo tá 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 e falou que é a melhor louco logo ficou legal também a sua logo é a melhor que tem porque ele se envolveu mais tempo fazendo sua logo um pouquinho pouquinho mas a sua também acho muito louca velho e saindo do o assim ficou da hora e ver que é literalmente tipo é acho que a escrita é mais do que o robôzinho o robôzinho representa um bote eu não sou um bote esse você colocou o nome de bote que eu era agora o cão tinha que pegar um palhaço né irmão lá ó e o dow que é para aquela história ridículo que ele contou quero a s w eu falei tem que colocar um teclado ali o cara tá com o dedo teclado né não é genial tudo tem suas referências tá ligado né já pensei umas outras aqui para os outros elementos maus elementos né bom eu tenho que dar uma cá e sem cair sem 30 quilos assim para o vídeo tá ligado colocar com os do falem lá o maluco é bom aquele falar que eu tô pensando do do hit eu tava pensando em um barco não do hit eu tava pensando numa mira né atrás e uma hora que tá na live do entendeu é porque o hit mora num barco tá gente mentira ele mora no rio grande sul vai ser tá na sua parte é um perdão perdão uma bala o que a gente né a a a a achei que eu tô de que o que ele fazendo por barco e o do marcos é fácil também é só procurar alguém é rotando né aquele bapho verde sair da E o Vini tem que achar um cara esquilado, né? O Vini é foda, que tem que ser um bagulho, a referência dele é que ele é bom, tá ligado? É, tem que ser, sei lá, aqueles negocinhos que os caras mostram na cadeia e vão contando, tá ligado? Ah, o cisquinho, porra, gente. Prisioneiro, o que é isso? Aí tem a cadeia e tem o prisioneiro. Mas ficou da hora esses quadrinhos. Os quadros ficam muito loucos. Então bora. Borra, borra. Uma, né? Uma. Umazinha. Mais lá. Você trocou o título? Você não trocou o título. Troquei, porra. Uma nova era. Interrogação. Você não lembra o episódio da nova era? Não. Se for pra colocar interrogação em tudo. Não, o da nova era dava pra porra. Mas de boa, de boa. Depois eu vou arrumando. Trocar o número. Faço. Caralho, a gente já fez quase 30, tá, na nova era. Deve estar no 27, porra aí. 27, 28. E essa nova era tá muito bem, tá? Graças a Deus. Depois que a gente começou a nova era, a gente só subiu, velho. Mas teve uma quedinha e depois já subiu. Mas foi uma queda que a gente saiu do 8 ali e foi pro 7, tá ligado? Eu acho que eu caí lá pelos 6, porque eu joguei umas com o Lucão sozinho. Pô, acho que foi isso mesmo. Nossa, tá exatamente igual, velho. Acho que é o mesmo inventário, né? A gente só jogou junto. É, essas últimas foi. Duas derrotas aí? Duas derrotas. Uma Dust e uma Mirrorish. A gente ganhou duas e cinquente, mano. Ah, a Dust do 3, meu. É, a Dust dos 3. E eu sei isso. Essa aqui era a de subir, lembra? Não sei. Depois foi, fomos bem, fomos bem. Caralho, eu tava muito alto de ponto aqui, né? Porque eu tô com 10 e 300, 10, 400 quase. A gente perdeu a última. Está chegando também. Essa aqui, será que essa aqui é pra subir? Não, acho que eu vou jogar essa mais uma pra entrar em promoção. Ah, sem ser essa, a próxima entra em promoção. Putz, você vai ganhar 300. Ah, é bom que você... Ah, é, uma partida ganhar 10 pontos é sacanagem, né, mano? Ah, é. O cara ganhar 300 lá, você ganha 10. É a pior parte do meu agulho. Eu amo começar voltando em segundo, tá? Prefiro escolher o mapa do que escolher o lado. É? Porque aqui a gente tira 3, tá ligado? A gente sempre consegue tirar 3 dos caras. Aqui, ó. Pá. Temos 3 dos caras. Aqui... É, não. É. Espera aí. Ok. Foguei. Não, eu prefiro tirar 3 mapas e escolher o lado. Eu prefiro tirar 3... É, porque aqui eles escolhem o mapa, né? Mas aí a gente tira 3 mapas, 3 e escolhe o lado. Tá, acho que essa opção é melhor. Ok, se você começar tirando 2, é mó sacanagem, tá? Achou mesmo que ele ia deixar? Fudeu, assim, a gente é de... A gente é bala. É só matar e não morrer. Porra! Caralho, mano. Esse é gênio, porra! Porra. O cara aqui... Transcendeu. Ah, o CS. Ele entendeu o CS, né? Ele entendeu. Não, esse cara transcendeu o CS, porra. Desvendeu todos os segredos do CS. Salve. Vamos, vamos, tá? Ah, dentro de ninguém. O pé está suave. O mapa que tem água. Sabe fazer smoke mail, viu, os cara? Sabe? É legal isso aí. É tipo o Lucão entregando. Sabe fazer smoke mail. Sabe o Lucão entregando. Sabe o Lucão entregando. Calma essa bug. Ai, foda puta. Como sabe? Guns and Rolls, cara. Guns and Rolls. Sabe? Sabe? Eu vou ganhar só 100, velho. Pô, eles... Eles fazem smoke mail, viu. Toma cuidado aí. Calma, calma. Como é que é? Já jogou quanto antes, velho? Eles acabaram de fazer no... Né? é que confia você vai jogar a com o cara não não ele falou que o jogo tá bugado ele vai reiniciar ah beleza beleza ah vocês tão jogando onde perdão é eu tô na B eu tô eu tô beleza vou jogar é um meio né é um 2b é um meio né é eu digo 2 meio porque daí vai para a rosquinha né sim sim pode ser 2b tá dois dois lá e o do meio eu fico jogando a rosquinha aí o cara que tá jogando na da casa do bom e fechou o cara que tô ficando no meio não sobrou não consegue pinar eu tô com o pé dele joga meio viu amarelo é relaxa mano tá no beta ainda pô já já desarrumou o meu jogo tava tipo a 10 fps não sei porquê o banquizinho banquizinho aí eu venci aí volto o duplo meu zoom de um de FPS que eu tenho ai que marca né vou passar do meio passar meio pro quadrado acho na esquina mais meia subiu tem mais tem mais meia e aí o 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 ótimo o 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